A CIDADE DE NAMPULA A CIDADE DE DEUS FAZENDO A SUA VONTADE E ESTA É A MINHA HISTÓRIA Uma parada, acendeu para o reino Pessoal, silêncio, está chegando o pastorzinho Acho que quer nos pregar a paz, irmãos, em Cristo É uma questão Aleluia, amém Amém Móbrada, nós preparamos uma cena para ti Para mim Bate-lhe essa cena Bate-lhe uma cena Acho que você, Móbrada, está a ver que estás estressado Mira lá, mira lá É só para relaxar Aquele texto Móbrada nos paulou Bate-lhe, bate-lhe, bate-lhe Deixa-lhe falar É, deixa-lhe falar Não é bem assim, irmão Percebem? Eu sei que vocês estão à procura de paz, de consolo para as vossas almas. Mas não é a bebida, não são as drogas que vão trazer a paz para as vossas almas. Mateus 10, 28. O Senhor Jesus disse, Vinde a mim todos que estais cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu sei que vocês estão à procura de consolo para as vossas almas. Ele não sabe que o meu consolo é essa cedra. Mãe, você precisa de relaxar esta vez. Relaxar a vez. Vamos lá um pouco, sobate um pouco, sobate um pouco. Jesus está de braços abertos a vossas peias. É isso que é bom. Ei, o nosso brado está chegando, Mãe. Chegou, chegou, chegou. Para te sentar conosco, Mãe. Abaio do Senhor. Vamos lá, senta lá, Mãe. Para te sentar lá e curtirmos a vida, Mãe. Você já que provou isso? Anda, senta lá. Desde que você nasceu. Anda, senta aqui. Senta lá, Mãe. Senta lá, Mãe. Senta lá, Mãe. A cena é porreira, Mãning. Sente-lhe essa cena. Uma cena, Mãning, porreira. Uma cena, Mãning, porreira, Mãe. Você precisa relaxar. É água, é água, é água. Disparecer a mente. É água, é água. É água, é água. É água, é água. É água, é água. É água. Bate lá, bate lá. Bate lá, bate lá. Eu sou água. Depois do teste que fizemos, vamos relaxar a minha cadena. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não é nada. Tama a leite aqui. Não é nada. Tama a leite aqui. Tudo está bonito. Não se preocupe. Não, não, não. Tama lá. Relaxa. Sente-la. Sente-la. Que eu faço isso? Queremos o bem para ti. Vamos subir hoje. Vamos subir hoje. Vá, falar agora. Queremos curtir essa cena. Agora. Relaxa. Vê lá. Vamos subir hoje a Transmovítica. Você vai ligar hoje a 90 precVI. Sol? Não é nada. Bate lá. Contacta-se. Não. Você já experimentou isso aí? Já se sentiu isso? Deixa eu experimentar isso aí. Já se sentiu isso aqui não? � dá um tipo fr彩ando. Mas você sorpresiva. Gosto. Pode loin agora. 眼ada. Depois. Vamos pegar a. Espegamos. No mesmo sítio. Alô? Coxa aqui. Amanhã atrás de 50. Alô? Ei, puto. Puto. Tá, já viste? Não é gostativo. Obla, tá já vendo todos os olhos. Não é matreco, mano? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Você? Ela não vai? Coxa, vamos nos encontrar de você. Alô, acabala essa minha cena aqui. É, mano. Para não ser matreco, fica com isso. Fica com isso. Fica com ele. Fica com ele, puto. Essa é minha cama. Essa é minha cama. Nem vale a pena. Tchau. Não vai gostar de nada. Tchau. Maria, valeu. Valeu. Não quero mais um gole. Pode te deixar? Vai ficar aqui que vai tomar. Bate a mão no gole, puto. Deixa. Vai tomar. Tá aqui, um pouquinho. Ah, não tá bem. Sabes bem que eu gosto de ti. Há um tempo, nonotas. Gostas de mim? Gosto de ti, sim. Tem um sentimento. Gostar de mim como assim? Um sentimento mais afastado. Você é namorado de um amigo. Você é namorado de um amigo. Fica isso. Ele nem vai saber. Só vai ficar entre nós. Então, eu ter vindo por aqui, vocês já tinham armado isso tudo. Relaxa. Eles nem sabem. Nem vão saber. Ninguém sabe ali. Será só nosso assunto. Tu não sentes nada por bem? Mas até que seria bom se eu experimentar. Vai já ver. Não sei. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai. Ninguém vai saber. O que tenho feito? Já não consigo mais orar. Jejuar. Me sinto longe de Deus. Desde que passei a seguir os conselhos dos meus amigos e me entreguei aos meus prazeres carnais. Será que existe um jeito para mim? Mas eu acho que preciso me afastar dessas amizades. Amado irmão, aquele não é, Der? É esse mesmo. Vamos falar com ele? Sim, vamos. Amado irmão, paz. A paz, irmão? Irmão, estás muito sumido nos cultos. Não, irmão. Epa. Ando muito ocupado para a escola, trabalho. Epa. Tem que procurar dinheiro ali e tal. Mas eu estou. Eu estou. Eu tenho aparecido. Eu estou. Amado, até nos sábados. Epa. Tem sido mesmo sábado que eu ando muito ocupado. Mas eu crio alguma condição ali para poder vir. Eu tenho vindo. Epa. Não vi há uns dois meses. Mas eu estou. Eu ainda estou mesmo. Estou mesmo cheio. Tá certo. Tá bom, amado. Que Deus abençoe, irmão. Aquele irmão. Já se desviou. Aquilo que eu falei. Está se envolvendo com pessoas mundanas. Ah, não. São meus colegas da escola. Viu o que deu. Porque os pais são pastores. Ele está a fazer desfazer o que ele queria. Aquele irmão. Caiu em pecado. Já se desviou. É verdade. Prostituição. Estava como eu estava a falar. Era só para disfarçar aquele irmão. Já se desviou. Amado. É. Todos me julgam. Até aqueles que comigo oravam. Me dizem que. Não tenho solução. Eu acho que. Eles devem estar corretos. Já não durmo em paz. E. Tenho até medo de ficar sozinho. Onde será que está Jesus? Como foi a escola hoje, filha? Foi bom, pai. Hoje tivemos um novo professor. Ele é muito bom. E também fiz umas anisadas novos. Sim. E a propósito. Seu filho Bernardo hoje não foi a escola. Sim. Não foi porque o professor cancelou as aulas. Mas. Aproveitei o tempo. E fui para a igreja. Vocês tem que ser bons alunos. Esse ano eu quero bom resultado. Ah. Ah. Meu Deus. Até a minha família já não se preocupa comigo. Será que não dá para prestar atenção em mim? Todos me julgam. Até aqueles que comigo oravam. Me dizem que. Não tenho solução. Eu acho que. Eles devem estar corretos. Já não durmo em paz. E. Tenho até medo de ficar sozinho. Onde será que está Jesus? Onde será Jesus? Onde? Preciso voltar para Deus. Preciso encontrar um lugar onde Ele me aceita como eu sou. Uma igreja. Hoje, hoje vivo pra Deus, encontrei uma família FJU. A minha vida mudou por meio de uma decisão e esta foi a melhor que fiz, voltar pra Deus. Amém. 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 Amém.